ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Irmãos são presos e suspeitos de aplicar golpes. Eles agiam em todo o país, oferecendo ajuda a idosos em agências bancárias para roubar o dinheiro das vítimas. Ex-presidente da Câmara Municipal de Parintins é executado com três tiros. A polícia faz Operação Monte Cristo na BR-174 para evitar que fugitivos da penitenciária de Roraima entrem no Amazonas. Você vai saber como foi a comemoração pelo Dia Nacional do Fusca? Em Manaus, amantes do veículo se encontraram no Largo São Sebastião. E em janeiro, os flutuantes têm se tornado uma das principais opções de lazer para os amazonenses. O movimento aumenta em até 30%. Isso e muito mais no Jornal em Tempo desta segunda-feira, que começa agora. Olá, boa tarde. Dois irmãos foram presos e suspeitos de aplicar golpes em idosos dentro de agências bancárias aqui na capital. Com eles, os policiais encontraram 30 cartões de crédito. No vídeo divulgado pela polícia, um idoso de 72 anos faz uma transação sozinho em uma agência bancária do Parque 10, na zona centro-sul. Depois, dois homens se aproximam e oferecem ajuda. É nesse momento que os irmãos Fábio e Fabrício Leite de Souza agem. É um furto mediante fraude, né? Quando a vítima saia do terminal, eles a chamavam e mostravam um canhoto. Um canhoto esse que pedia para atualizar as senhas. E a partir daí, eles se mostravam interessados para ajudar. Volto a repetir, muitas vezes se passando como funcionários do banco, e outras vezes se passando como cidadão mesmo prestes a ajudar essa pessoa. E a partir daí, eles olhavam a senha bancária e conseguiam fazer a mudança com os cartões de crédito. Os irmãos são do Ceará e foram presos ontem na zona norte da capital com R$ 1.050, retirados da conta bancária do idoso, 30 cartões de crédito, além de canhotos usados no golpe. A polícia disse que os irmãos foram presos 12 vezes pela fraude aplicada em quase todos os estados do país. E os alvos escolhidos pelos suspeitos eram sempre idosos. Pedem mais ajudas, têm maior dificuldade em manusear esses terminais. Então, eu orientaria essas pessoas que não peçam ajuda de estranhos, não aceitem ajuda de estranhos. Fábio e Fabrício foram autuados pelo crime de furto qualificado mediante fraude. Na tarde desta segunda-feira, eles foram levados para uma audiência de custódia no Fora Enoque Reis. E o policiamento foi reforçado em uma das áreas onde mais são registrados assaltos na zona leste de Manaus. Os comerciantes da famosa Rua do Fuxico, no Jorge Teixeira, perderam as contas dos prejuízos. E olha, eles dizem que a ação dos bandidos também tem atrapalhado as vendas. A avenida é movimentada, muitas lojas e mercados. Mas quem trabalha aqui teme com os assaltos. A gente já foi roubado, né? Já teve questão de roubo, já foram duas vezes. Assalto, meu irmão já foi assaltado, teve celular roubado, alguns itens da loja. E por aqui sempre tem. Quase todos os comerciantes da área do Fuxico, no Jorge Teixeira, já viveram situações parecidas. Em alguns casos, os assaltantes se passaram por clientes. Aqui mesmo já entraram, levaram o produto. A pessoa conversando mesmo assim, ela leva na cara de pau. Quando você vai se tocar, já foi. Fica difícil. Fica muito difícil. Além disso, esses crimes atrapalham as vendas. Os comerciantes têm o seu produto para vender, mas não tem quem comprar, porque os pessoal se afastam com medo da insegurança que atinge toda a comunidade. E é por causa desse medo e insegurança que o policiamento vai ser reforçado nessa área do Jorge Teixeira. A região vai ser monitorada 24 horas por câmeras de segurança. Mais de 120 homens das polícias militar e civil vão reforçar a segurança. Nós teremos policiais da Secretaria Executiva, da SSP aqui, tanto caracterizados como também descaracterizados. Para a gente ver aqui as informações que temos é de roubos. Roubos a transeúntes. Isso acontece muito aqui. Esse é um dos objetivos. Além do monitoramento e da unidade móvel, também vai ser feito um cadastro de quem trabalha por aqui. Aqui está a Secretaria Especial de Operações Especiais, com o reforço das unidades da Polícia Civil e Militar desta região da cidade, fazendo o cadastramento, levantamento, fornecimento da identificação funcional para aqueles trabalhadores avulsos que trabalham diariamente nesta região da cidade. Evidentemente que isso faz com que, no bojo dessas ações, nós tenhamos controle sobre a situação de forma permanente para retirar de circulação os marginais que, porventura, incomodam a população nesta área. A operação já funciona no porto da Manaus Moderna para combater a criminalidade e o reordenamento da zona comercial. O próximo reforço policial deve ser no Manoa ou na Feira do Bagaço, na Compensa. No próximo bloco, o ex-presidente da Câmara de Parintins é assassinado. E nossos aportes mostram como foram as comemorações do Dia Nacional do Fusca, no Largo São Sebastião. É depois do intervalo. E aí E aí Obrigado.